Ó, credo, os preparativos pra esperar a cambada, ó, uma panela de joelho de porco, uma panela de muncunzada, aquele lá do Pernambuco, que o Matheus gosta, se acaba, e uma panela de batata doce pra fazer purê. Ó, minhas cachorrinhas também participam do coisa, neguinha, a minha negona que bonita, a minha mel, as minhas coisas fofas aqui, minhas companheiras, Sofia. Rafinha, o Gê, a Andressa já peidou na salsicha e foi dormir, não aguentou não, tá parecendo uma pata. Ó, Lalu, vai tomar uma com nós, comer uma carne assada. Parabéns, eu tô sofrendo, meu. É que eu... É, mas tá mostrando o que? Ah, agora tá mostrando o que? Olha a minha tia, três, dá um junto, mas isso aqui eu tô... Olha a minha escambada, a mulher do Matheus, tão fazendo unha aí, ó. E aí, é igual lá na outra casa, ó. É igual lá, quando eu morava aí, aqui a Bia e a Andressa e as outras, o bocado só fica encurtido na cozinha, comendo banana. Goiaba. Comendo goiaba. Como não, que vocês ficam empazinadas de noite. É? Goiaba faz isso? E aí, eu tô sofrendo.